Oi, gente, rapaz, aqui eu ainda falei que eu sou o Staroy, mano E galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, mano Sobre o assunto do Roblox, você está voltando com os itens raros no catálogo Sim, exatamente isso, galera Lembrando, mano, antes de começar o vídeo Eu quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra assim você não estar perdendo nenhum vídeo novo Nenhuma novidade que eu posto aqui sobre o Roblox, beleza? Beleza, então, né, galera Tudo começa, mano, quando eu estava aqui no Twitter, mano E eu vi uma página chamada Roblox mais Noob Fier, tá, velho? Sim, eu caí no bait dessa página Que essa página é uma paródia do Roblox mais Notifier, tá? Eu não li o nome e acabei caindo no bait Achando que realmente era real Que os itens que estão nela ficaram realmente à venda e depois saíram Mas não, galera Essa página, né, ela é uma paródia, né, como eu já falei De uma página que mostra realmente o que chega no Roblox, tá? Essa daqui mostra uns negócios mó nada a ver Mas que é muito da hora Seria muito interessante se o Roblox realmente fizesse isso No catálogo lá, tá? E, velho, essa página aqui me deu uma ideia de vídeo muito boa, né? Que foi, no caso, sobre os itens raros E está voltando para o Roblox, né, no caso, né, galera? Que, no caso, para quem não sabe Os itens raros que eu falo É uma Dominocrow É um Dominos É uma Valkyria É, sei lá, uma Face Limited também Que faz tempo que não vem no Roblox Um Cabelo Limited, mano Tem muita coisa, tá, galera? Que é raro aí no Roblox Se você não sabia, tá, mano? Sim, uma Face Limited é rara, tá? Tem bastante coisa até, né, mano? E, velho, sinceramente Eu acho, tá, galera? Eu acho, né? Que esse ano pode sim ter alguma, mano Sim, exatamente Pode sim ter alguma, né? Pode ter, sei lá Pode ter alguma Face Limited Pode ter alguma Valkyria Limited Pode ter algum Dominos Limited Que eu acho bem difícil Ou pode ter uma Dominocrow Limited também, tá, galera? Mano, é o Roblox, velho Ele, mano, ninguém sabe o que vai acontecer, tá, galera? Ninguém sabe, tá? Só a galera que trabalha lá, realmente Vai saber o que vai acontecer, né? Mas o Roblox, ele simplesmente Pode lançar do nada no catálogo Um Dominos Quem pegar, pegou Depois fica Limited Por um preço muito grande, né? E, velho, é literalmente isso daí, tá? Não tem muito o que explicar, tá, galera? Esses daí, sim, são itens raros, tá, mano? Itens antigos também, né? Voltando à venda, né? Por exemplo, item raro também, galera Ficou raro, né? Antigamente não era Mas é A Big Red agora também é considerada um item raro, tá, galera? Porque, sinceramente, mano Eles nem estão mais fazendo esses negócios aí de venda, né? Colocando a Big Red, a Big Red, né? Talvez, galera Eu acho que eu tenho uma teoria sobre isso Que é por causa do GC, galera O GC, eles ficaram criando aquelas Red lá gigante, né? E fazendo assim, né, mano? Se o Roblox colocar a Big Red Quase ninguém vai querer comprar esse trem, né, mano? Porque, simplesmente, o GC já foi lá e acabou fazendo, tá? E, mano, eu acho que é essa a teoria, né? Porque eles não colocam mais a Big Red e a Big Red em coisa, né? Tem gente falando que ela foi excluída, tá? Ela não foi excluída, eu acho Pelo menos eu acho, né? Que ela não foi excluída E, mano, é literalmente isso, né, velho? Infelizmente, né? O Roblox aí não coloca mais algum item raro, né? Antigo à venda, né, mano? Porque, mano, eu queria, sinceramente Eu não consegui comprar a Big Red na época Eu queria comprar agora, mas eu não consigo, né? É bizarro, né, velho? Mas, literalmente, né, galera? Vamos ver, né? Se o Roblox vai criar algum Dominos Alguma Dominocrawl Alguma Valkyrie esse ano, né, mano? Eu, mano, pelo menos uma Face limitada Acho que ele lança esse ano, hein, velho? Quem sabe, né, galera? Porque, mano, o Roblox Ele anda muito parado no catálogo, né? Porque, tipo, agora ele tá pensando Só mais no jogo Tá pensando nos negócios lá Mas e o catálogo, mano? Cadê? Eu quero algum item limitado, né, mano? Recentemente a gente teve Os dois Limiteds novos, né? Que foi o Dominos de Halloween E o Dominos Crown, né? Verde lá, né, mano? E também a Valkyria de Gelo, né? A Valkyria de Gelo também, né? Então, como ele já lançou esses três, galera Provavelmente o próximo pode ser uma Face, tá, velho? Provavelmente pode ser uma Face Talvez não seja nesse ano Talvez seja, não sei O Roblox é imprevisível, tá, galera? Não sabemos o que ele vai fazer em seguida Vamos ver, né, mano? Qualquer novidade Qualquer... Mano, qualquer coisa que ele postar Eu trago aqui pra vocês, beleza? Mas lembrando, tá, galera? Entre lá no meu servidor do Discord Lá faz sorteio de Robux diário, mano Não só sorteio Você pode conversar lá com a galera Muito da hora Muito show de bola mesmo E vai estar me ajudando demais, tá? Porque lá eu notifico Simplesmente todo mundo primeiro Antes de fazer um vídeo aqui, tá? E é isso daí mesmo, tá, galera? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter me assistido até aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!